A Caixa vai fazer o primeiro feirão da Casa Própria Digital entre 25 de junho e 4 de julho. Serão mais de 180 mil imóveis em todo o país. O banco também anunciou nova renegociação. Famílias que perderam a renda na pandemia podem pedir redução no valor das parcelas ou pausa no pagamento das prestações por até seis meses. De janeiro a maio deste ano, a Caixa teve aumento de 41% nos financiamentos de imóveis. Foram 240 mil novos contratos. A Caixa segue como o maior banco financiador da Casa Própria no país, com 68% do mercado. De janeiro a maio deste ano, o banco ultrapassou 52 bilhões em concessão de crédito e atingiu, em maio, mais de 523 bilhões emprestados para quase 6 milhões de contratos. Isso demonstra o foco da Caixa na população brasileira, na geração de renda. Entre as medidas divulgadas para quem está com dificuldade de pagar o financiamento da Casa Própria, está a redução da prestação em até 25% por seis meses. Os mutuários também podem reduzir entre 25% e 74,99% da prestação por até 90 dias. Para esses dois casos, basta uma autodeclaração de perda salarial. Já quem quiser um desconto ainda maior, acima de 75%, precisa apresentar comprovante de queda na renda familiar. Todas as solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Habitação Caixa. As famílias mais pobres, as mais prejudicadas pela pandemia, vão poder pausar o pagamento por seis meses. A regra vale para quem recebe auxílio emergencial ou seguro-desemprego. Os valores não pagos durante esse período serão incorporados ao saldo devedor e diluídos nas parcelas que faltam. A Caixa Econômica Federal também anunciou os detalhes do primeiro feirão digital, que será realizado de 25 de junho a 4 de julho. Cerca de 180 mil imóveis estarão disponíveis, com a participação de mais de 600 construtoras. A novidade será a venda de mais de 6 mil imóveis com condições especiais, 100% financiados pelo sistema SBPE, sem necessidade de entrada e com carência de seis meses, além da tarifa reduzida.